Olá pessoal, iniciamos esse empreende show de hoje muito especial, falando de beleza, falando de maquiagem, falando do nosso parceiro, Senac, sempre muito presente. E hoje nós temos aqui como, aqui tá como co-apresentadora, mas eu quero fazer justiça que ela é apresentadora, Adriane Souza. Legal, Adriane, muito gostoso compartilhar esse espaço aqui contigo. Ah, é um prazer. Muito bom. E nós vamos falar então com uma empreendedora já da área, a Loriane Alves. Seja bem-vinda ao empreende show. Obrigada. Muito bom. Olha, e falando em empreende show, falando em Senac, falando nos nossos parceiros, eu quero convidar você, né, pra quem quer perder as chances de avançar nas suas carreiras, e está na hora de aproveitar as bolsas de estudo do programa Senac Gratuidade. São bolsas de estudo totalmente gratuitas para diversos cursos Senac, livres e técnicos. E o melhor, não tem prova, não tem vestibular, você se inscreve, escolhe o curso e foca apenas em estudar. Estudos, estudos, é muito bom e você se prepara cada vez mais. Quer saber mais? Senac, saiba mais e consulte as regras no site sp.senac.br barra bolsas. Legal. Agora sim, a nossa entrevistadora, está aqui, entrevistadora, é a chefe. Você que está dizendo. Opa, pera. Manda a brasa. Que legal. Professora também do Senac, atuante, né? Sim, sim, eu sou aluna Senac, né, meu primeiro curso na área como maquiadora foi no Senac Osasco, em 2013, e hoje eu tenho a honra e o privilégio de dar aula na unidade que eu fui formada. Que bacana. E de lá pra cá foram vários cursos, inclusive eu ainda sou aluna, o último curso que eu fiz foi na unidade de Cipião, sou aluna Senac e priorizo os títulos da nossa instituição. Legal. A Loriane também, né, foi dessa unidade de Osasco? Da unidade de Osasco, em 2019, fiz o curso de maquiador. Bacana. Fiz a turma de 2019, saudades, inclusive. 2019 estava chegando a pandemia, né? Chegando a pandemia. Você estava até contando aí nos bastidores como é que foi essa dificuldade que todos os empreendedores, todas as pessoas, né, que passaram, né, aliás, sempre vem uma tristeza quando a gente fala, né, lembrar do Covid, da pandemia, mas enfim, nós, quem teve a oportunidade de empreender e manteve firme, deu alguns avanços também. Foi assim com você? Foi, assim, foi um pouco pra todo mundo, né, mas inclusive pra gente, assim, que estava terminando o curso. E a gente ia lidar com gente, né? Então, imagina, 2019, todo mundo na expectativa, quando chegou 2020, todo mundo cheio de vontade de trabalhar pra começar a atender, aí veio a pandemia. E foi esse momento, assim, pra mim, foi muito desafiador, porque foi o momento que eu tive que decidir se realmente eu ia continuar investindo, a gente já investe durante o curso, né, se eu ia continuar investindo ali, porque eram incertezas, até fechar tudo, não ia ter clientes, mas como o empreendedor acorda todo dia pensando no que vai fazer, então a gente foi agregando algumas coisas. Eu fui, aproveitei esse momento pra treinar, e fazia vídeos, me maquiava, e isso que ajudou, né, a criar um público, assim, até você conhecer qual é o tipo de cliente que você quer atingir, qual é o tipo de maquiagem que você quer vender. Então, essa parte eu usei pra isso e aqui estou até hoje, não desisti. Que legal. Bom, você falava, você falava que acompanha suas alunas, acompanha as influenciadoras, né? Como é que é esse convívio do dia a dia com esse pessoal já formado e os que estão nos cursos? A Laura, inclusive, foi minha aluna, né, e eu tenho muito orgulho mesmo, né, de acompanhar a carreira e o crescimento delas e deles, porque eu tenho, a maioria são mulheres, mas já tive muitos alunos homens, né, tenho atualmente, inclusive, e é muito gratificante pra mim como professora, né, e aí a gente veio conversando um pouquinho e como é gratificante pra mim também perceber o quanto o poder da educação impacta na vida das pessoas, né? Então, o quanto foi fundamental, por exemplo, o buscar conhecimento, porque eu, como professora, sei que eu preciso me atualizar sempre, mas muitos profissionais não têm essa consciência de atualização, acham que é só fazer um curso e pronto, né? Já é profissional, você parte do pressuposto que você já sabe que você não precisa atualizar. Sim. E buscar conhecimento constante é muito importante, né, que foi um pouco o que a Laura falou, na pandemia a gente precisou se reinventar e ela também precisou buscar conhecimento além do que ela tinha adquirido até o momento, né? E eu acompanho as alunas e os alunos e pontuo quando vejo alguma coisa errada e olho pra ver se tá todo mundo usando máscara. Verdade. Não, Laura, é até interessante, a gente, você tá levantando, Odri, uma questão muito bacana, que é a questão da própria internet, porque a maquiagem, a beleza, ela é fundamental pras influenciadoras, influenciadores, pra internet de uma maneira geral, pras redes sociais, né? E a maquiagem é uma ferramenta, não dá pra você abrir mão, não é, Laura? Não, é, não dá. Eu acho que caminha muito, né? Porque hoje, 90% das minhas clientes vêm através da internet. Então, às vezes acontece de ter uma indicação, o famoso boca a boca, né? Também funciona muito. Só que mesmo no boca a boca, elas sempre pedem, Instagram, quero ver. Porque quer ver uma foto, quer ver um trabalho que você já fez. Então, não tem jeito, caminha junto, né? E na época da pandemia, como a gente precisava se especializar, a gente precisa estar alimentando, estar refrescantamente o tempo todo, porque esquece. Então, conhecimento é a base de tudo. Então, na época, antes da pandemia, já tinha muitos cursos que eram vendidos online, né? Depois da pandemia, isso se intensificou muito. Então, o que eu fiz foi estudar online. Então, passava o dia, quando dava ter realmente parado de trabalhar na CLT, por conta da pandemia, né? Ficar o período em casa. Mesmo assim, dava um tempinho, ia lá, lia, assistia um curso online. Ia fazendo, porque pra aperfeiçoar mesmo. Pra quando chegasse, eu sabia que uma hora isso ia parar. Uma hora ia aparecer cliente. Então, nesse momento, você tinha que estar pronta. Então, assim, o curso foi em 2019. Quando começou mesmo a aparecer já, acontecer alguns eventos, aparecer cliente, foi em 2021. Então, imagina se eu tivesse ficado parada esse tempo. A gente esquece. Então, tem que ficar alimentando o tempo todo. E 2021, você já não estava mais trabalhando registrada? 2021 foi quando eu fui convidada a sair da empresa. Fui forçada a sair da empresa. Eu tinha seis anos de CLT. E, assim, foi nesse momento que eu já estava extasiada um pouco, né? Eu já fazia aquilo com prazer, mas eu sabia que aquela não era a minha área. Minha área era a área da beleza. Foi o que eu estudei e o que eu queria trabalhar. E aí, em 2021, em fevereiro, quando começou tudo, aconteceu os eventos, aí eu saí. E aí eu falei, agora esse é o momento. Esse é o momento de correr atrás e usar estratégias aí pra atrair cliente. E assim foi. Mas... E você trabalhava com o quê? Eu trabalhava... Eu trabalhava... Bom, eu comecei na área de fast food com 16 anos, né? Então, totalmente, não tinha nada a ver com beleza. Na verdade, assim, eu não sabia que era isso, que eu ia me interessar por beleza, nada disso. Então, eu trabalhei na área de fast food. E depois, nessa empresa que eu fiquei durante seis anos, eu trabalhei na área administrativa, mas também do fast food. E foi dentro, mais ou menos, com três anos de empresa que eu comecei a saber mais sobre beleza, né? A comunicação, a me comunicar mais, estudar mais, procurar saber. E aí foi quando eu encontrei o Senac. E aí eu falei, eu acho que de todos os custos, esse daqui tem a minha cara, que era o custo de maquiador. Eu queria... Odri, e no Senac tem essa visão? Tem a visão da profissão, na maquiagem? Mas tem uma visão também administrativa para preparar os alunos? Ou tem cursos específicos? Sim, na verdade, nós temos os dois, né? Porque o empreendedorismo é uma das marcas formativas do Senac. Então, o empreendedorismo, dentro da instituição, ele não é visto como alguém que vai ter um CNPJ. A gente trata do empreendedorismo como uma atitude, né? É um valor que precisa ser absorvido. Então, todos os títulos de todas as unidades, a gente capacita o aluno para ter esse perfil empreendedor. E aí até a Lore estava contando que ela começou a atender antes de terminar o curso. Então, eles são estimulados o tempo inteiro a divulgarem o trabalho deles, ou divulgarem que eles estão fazendo o curso. Porque talvez, enquanto estão fazendo o curso, não dá ainda para coordenar a agenda e linkar tudo. Mas terminou o curso, as pessoas já sabem que eles estão se capacitando para aquilo, né? E é algo muito comum dos nossos alunos, antes de terminar o curso, já atenderem. Que legal. E aí é uma grande oportunidade, né? As pessoas, às vezes, passam como a nossa entrevistada falou. Eu estava desempregada, com outras palavras, né? E se não estivesse preparada com um bom curso, talvez demorasse mais a recolocação no mercado, né? Porque você se recolocou no mercado como uma empreendedora já. E que deu certo. Deu certo. E tem dado certo. Porque o empreendedor, todo dia, ele acorda querendo fazer alguma coisa, né? E a gente está sempre buscando caminhos. Mas foi muito importante para mim, assim, já iniciar fazendo o curso. E eu lembro que tinha muito peso falar que eu era aluna do Senac, né? As pessoas tinham, até hoje, perguntam. Mas, na época que eu estava estudando, nossa, você faz no Senac. E aí perguntava. Inclusive, eu já atendi mães, assim, que colocaram as filhas para estudar no Senac. Porque me perguntavam, nossa, como que faz? Eu mandava todas as informações e já tive filhas de clientes que se formaram no Senac também, através de mim. Nossa, minha filha, ela ama maquiagem. A filha, então, esse é o passo. Se ela gosta de maquiagem, então, é isso. Adriane, e quais são, você agora como professora, né? Quais são os passos para a pessoa se transformar em uma empreendedora? Do aluno, no empreendedor da beleza, enfim. Ou de outros ramos? É, a gente não tem uma fórmula pronta, né? Tá. Então, o ideal é você começar com uma capacitação, para você entender, de forma técnica, o que você vai fazer e como você vai atuar no mercado. Mas é importante também pensar na construção da carreira como um todo. Então, estando dentro de uma empresa ou não, e essa empresa sendo sua ou não, a gente precisa pensar na carreira e como que vai acontecer toda essa trajetória profissional. E aí tem toda uma série de estudos feitos. Então, tem que fazer estudo de mercado, a gente tem que se apropriar dos próprios talentos. Então, no curso do maquiador, e eu costumo explicar, né? Que a gente não dá curso de maquiagem profissional. O título do curso é maquiador, porque a gente forma o profissional. Sim, tem diferença, né? Tem diferença, né? Eu costumo até brincar, dando umas alfinetadinhas, mas eu falo, gente, maquiagem a gente aprende no YouTube, né? Quem for boa, copia a maquiagem, faz um Ctrl-C, Ctrl-V e sai por aí maquiando. Mas será que a maquiagem é só isso? Porque ser maquiador não é só isso. A gente tem que entender o que a gente está oferecendo. Eu posso dar um exemplo do que você está falando, né? Quando nós falávamos, acho que fora do programa, falávamos sobre o Lash Design, né? Que é a questão das sobrancelhas, é isso? É, o alongamento de cílios. Se não tiver um certo preparo, se não tiver algum tipo de conhecimento biológico, bioquímico, a pessoa pode causar um mal, principalmente num lugar perto dos olhos, né? E aí, na internet, não vai ensinar isso, né? Com a maestria que o Senac ensina, né? Então, tem uma diferença fundamental ter um curso presencial, né? Muito, muito. Aí, depois... Essa foi uma forma de me virar, pós-pandemia, que foi agregar também o Lash Design, né? Que é o alongamento de cílios. E todos são estudos assim mesmo, né? Não dá para você assistir um vídeo na internet e falar... E, assim, infelizmente tem pessoas que fazem isso. Mas, porque é muito gratificante quando você vende um serviço com a certeza de que você está fazendo da forma correta, você está usando os produtos corretos, você está usando a biossegurança que a gente aprende lá no curso de maquiador, que também a gente usa muito isso no Lash Design também. Muitas coisas da biossegurança eu aprendi lá, que também eu uso no meu serviço de Lash Design, que uma das coisas é a máscara. Eu não consigo abrir mão. Infelizmente, tem profissionais que não usam. Eu acho muito importante. Porque você sempre está muito próximo do rosto da cliente, né? Então, tudo tem que ser com muito estudo. Eu acho que vale muito a pena investir em estudo, né? E está sempre aprimorando, porque não para. A maquiagem tem uma gama de técnicas imensas. Então, assim, todo dia eu lanço um produto diferente. Então, a gente que é maquiador, a gente precisa estar preparado, porque as clientes, elas chegam afiadas perguntando... Ah, e tal produto, você conhece? Então, você precisa conhecer o produto. Porque por mais que você não está usando na cliente naquele dia, ela vai perguntar. Às vezes, ela tem o produto em casa. E eu venho do curso de automaquiagem também, né? Então, eu venho do meu curso e eu digo assim para a cliente. Pode trazer os seus materiais, porque tem um monte de clientes, de pessoas que têm produtos guardados em casa, mas não sabem usar. Então, eu preciso conhecer esses produtos para poder falar para ela para que serve. Então, por isso que a gente tem que estar sempre aprimorando o conhecimento. Não tem outro jeito. Legal. Não dá para ficar parado. Adriane, e assim, você, a visão de professora, né? Tem alguém que já chega pronto? Maquiagem é talento ou é preparação? Conta aí, vai. Eu acho que tem muitos alunos e alunas que chegam já pré-preparados para aquilo. Mas, até hoje, eu estou no Senac desde 2016. Então, são sete anos de docência lá. Não teve um aluno ou uma aluna que virou para mim e falou, olha, realmente, quando eu cheguei aqui, eu sabia que eu ia aprender tudo isso. Eles sempre se surpreendem, né? Eu sempre ouço, nossa, eu nem sabia que maquiagem era tudo isso. Eu nem sabia que, para maquiar, eu precisava entender sobre radicais livres. Essa aula é aqui. Bom, olha, então, deixa eu prometer para quem está assistindo o nosso podcast, eu vou querer umas dicas no final do podcast. Se você ficar até o final, vou querer umas dicas delas aí de maquiagem, de falar sobre radicais livres, que você falou, falar sobre preparos, falar sobre quando tiver aquela festa importante, quanto tempo você tem que começar... Vamos falar sobre um monte de coisa no finalzinho. Então, fica com a gente aqui. Mas, nesse aprendizado, e aí para a Loriane, nesse aprendizado que você teve do Senac, o que foi mais marcante para você? Foi a questão de mexer com os materiais? Foi a questão do preparar? O que marcou mais no seu aprendizado? Olha que engraçado, porque não está ligado a isso, a produtos. Porque o curso de maquiador não é só isso. Não é só chegar e maquiar. As pessoas pensam que é, mas não é. Então, acho que uma coisa que ficou muito marcada para mim foi aprender a lidar com todos os tipos de pessoas. Porque você encontra, você... Todo dia, uma nova experiência, alguém diferente, com histórias diferentes, porque elas se sentem... Por isso que você tem que estar preparado para tudo. E isso o curso ensina para a gente. Não somos psicólogos, mas a gente tem que deixar a cliente confortável. E elas se sentem confortáveis em abordar diversos assuntos com a gente enquanto se maquia. É quase uma terapia. É verdade. É verdade. Então, o que mais me marcou foi como lidar com pessoas. Eu sempre gostei de gente, que é um passo importante para quem quer ser maquiador, é gostar de gente. Só que você lidar com pessoas, você conhecer pessoas, eu acho que é uma parte muito importante para mim, porque eu tive diversas experiências. Então, o que marcou para mim mesmo foi isso. Foi lidar com pessoas, foi abraçar pessoas e entregar autoestima. Devolver autoestima para uma pessoa é o que move a gente. É o que faz a gente continuar todo dia. É isso. Que legal. Olha aí. Mas a gente tem aquela ideia, né? A gente que está de fora, que vai chegar, tem uma mesa cheia de produtos, a professora vai falar, olha, esse produto aqui é bom para fazer tal coisa. Não é isso, né? Não é isso. Não. Então, na verdade, essa é a parte mais técnica. E é a que passa mais rápido para eles, para os alunos na hora do curso. Mas o fundamental mesmo é lidar com outra pessoa. Então, o maquiador, ele não pinta um rosto. Ele transforma aquela pessoa naquele momento. E, geralmente, a gente atua sempre em momentos muito significativos, principalmente na maquiagem social. Então, é uma noiva, é uma debutante, é uma formanda. Eu lembro que, quando eu fiz o meu curso, o meu projeto integrador, foi falando sobre ritos de passagem. E como a maquiagem está presente em todos os momentos mais marcantes, todos os ritos de passagem de uma mulher. Então, ela está presente na primeira festa junina, que é onde a gente se maquia de forma autorizada, né? Porque a maquiagem escondida a gente pegava antes, mas é aquele momento que cria-se aquela conexão com a maquiagem, né? E que a gente percebe que eu estou me arrumando para uma ocasião especial. Aí vem a formatura, que é um marco significativo também. Aí vem o debutante, né? Então, 15 anos, a festa de 15 anos, o casamento. Então, a maquiagem está presente em momentos muito significativos. E como maquiadora, a gente precisa entender qual é o meu papel ali naquele momento. Qual é a expectativa que a minha cliente tem para aquele momento e o quanto eu vou mudar a vida dela, ou o quanto de responsabilidade eu tenho para mudar a vida dela. Porque uma maquiagem mal executada, ou até uma maquiagem que está lindamente executada, mas que a cliente não gostou, vai impactar nessa pessoa a vida inteira. Sim. Então, eu conheço pessoas que não mostram o álbum de casamento porque elas se veem nas fotos e não gostam da maquiagem e do penteado. Nossa, isso eu nunca tinha ouvido. Agora, o que explica uma jovenzinha de 3 anos de idade ir na bolsa da avó e pegar o batom e se lambuzar tudo? A minha netinha, estou falando. As crianças gostam, né? Mas será que já é um instinto? O que dá para explicar isso? Olha, eu acho que aí a gente vai muito mais pelo viés da psicologia, mas é a representatividade, né? É aquela menininha de 3 anos ver a avó, ver a mãe, ou ver as referências femininas do círculo dela, tendo esse autocuidado. E a criança gosta muito de se olhar no espelho, né? A autoestima de criança nessa fase é maravilhosa. A gente tinha que guardar essa autoestima dentro do bolso para usar depois de adulto. Então é isso, ela vê as mulheres adultas e admirar aquilo e querer para si. E toda maquiadora teve uma história de referência aí na infância. Pode pesquisar, se a gente puxar na memória... Acho que começa assim, né? Você já começa... Porque comigo foi desse jeito, né? É engraçado que as outras pessoas perceberam que eu poderia ser uma futura maquiadora antes de mim mesma. Porque eu não pensava. Eu sempre achei que profissões que mais, assim, sabe? Advogada, já que isso é tudo na vida, menos maquiadora. Assim, quando eu comecei ali a estudar as possíveis profissões. E as pessoas, a família que consegue ver. Então, assim, é uma tia que pede para maquiar e fala Nossa, você podia trabalhar com isso. Então comigo foi assim. Então eu sempre usava todas as maquiagens que a minha mãe tinha na época. Bem criancinha. Então, assim, começou maquiando as amigas para a festa. Maquiando as tias. E aí uma ou outra pessoa falava Nossa, você leva jeito para isso, né? Por que você um dia não trabalha? Só que eu sou do interior de Minas. Então, na minha época, não falava-se muito disso, né? Profissão de maquiador. Como assim? Maquiadora? Não tinha isso. Então, quando eu cheguei em São Paulo, que continuou, algumas pessoas perguntavam Nossa, você podia trabalhar com alguma coisa da área da beleza, né? E aí que eu fui estudando mais e vendo até que eu falei Realmente, eu acho que realmente combina muito comigo isso. Mas começa assim, desde pequena. E a beleza, para você que está pensando em estudar, investir, empreender, a beleza é uma busca incansável e infinita, né? A gente está sempre querendo melhorar o corte do cabelo, a cor, enfim, a maquiagem, né? Sim. Até porque hoje a gente trabalha muito com imagem, né? Então, uma das marcas formativas também do Serac é a gente fazer a desconstrução do que a gente chama de padrão de beleza. Então, o belo, ele é subjetivo. E aí, eu entro também nos cursos de consultoria de imagem e nesse título a gente aborda muito isso, né? Primeiro eu preciso entender qual é a mensagem que eu quero transmitir com a minha imagem. Isso no maquiador a gente lida muito. Toda maquiagem transmite uma mensagem. Qual é a mensagem que a sua cliente, que o seu cliente quer transmitir naquele momento? E aí, pensando nisso, é que a gente vai alinhar a intenção dessa imagem. E hoje, a internet está aí, está todo mundo nas redes sociais. É muito difícil uma pessoa que não tem uma rede social. É verdade. E, consequentemente, a gente precisa se preocupar com a imagem. Isso foi um dos pontos positivos que a pandemia trouxe para a nossa área. Sim. Porque a partir do momento que as pessoas passaram a ter que fazer reuniões online, né? E aí, a gente conversando aqui, você me vê, eu te vejo e ok. Agora, pela tela do celular, eu vejo você e a minha imagem. Sim, verdade. Então, quando se ver constantemente, colocou essa reflexão para as pessoas. Nossa, mas o que eu estou transmitindo através da minha imagem? Ou como que eu vou transmitir de uma maneira muito mais rápida a mensagem que eu preciso? E aí, foi uma das áreas que mais cresceu na pandemia, foi essa área da beleza. Porque as pessoas passaram a se preocupar mais em como elas vão se apresentar para os outros. Porque agora elas têm parâmetro, né? Agora a gente se vê o tempo inteiro na telinha do celular. Verdade. Bom, o Senac, ele, mesmo durante a pandemia, ele teve as suas portas abertas, com todos os cuidados? Sim, sim, sim. A pandemia começou em março de 2020, né? Eu lembro que eu tinha terminado de levar uma turma para um desfile, a gente participou do Osasco Fashion Week. Se abriu, eu peguei o Covid. Eu lembro, fiquei 12 dias internado, meu Deus. Foi, o Osasco pegou bem no comecinho. Foi bem no comecinho. E aí, a gente participou do desfile, segunda-feira a gente já estava sem aula presencial. Mas a gente manteve o vínculo através de aulas online. E alguns títulos começaram, assim, tanto é que a gente tem títulos hoje, né? Eu vou dar um spoiler, não sei se eu posso, mas eu vou dar. Ah, o Bitu não está aqui. Aliás, mandar um abração para o Bitu, para o Vinícius, nossos parceiros, para a Cláudia, que está sempre aí junto conosco, dando todo o apoio. Mas pode falar que eles vão perdoar, vai. Tá, eu vou falar baixinho, assim, ninguém ouve. Nós temos alguns títulos já que estão sendo estudados para acontecerem oficialmente de forma híbrida hoje. Ah, é? Porque foi muito bom. Isso é irreversível, né? Sim. É irreversível. Então, a gente tem aí, são projetos que ainda precisam ser pilotados, mas o Senac está nessa constante evolução e a gente tenta acompanhar o mercado no ritmo mais acelerado que a gente conseguir. Então, da mesma maneira que no curso de maquiagem, no curso de consultoria de imagem, a gente sempre traz o que tem de mais novo, os títulos e toda essa parte de gestão de curso também acompanham isso. Que legal. E tem uma coisa que eu estava, desde o começo, querendo perguntar. O maquiador, ele está enquadrado como MEI. Ele pode ser MEI também, né? Sim. Porque empreendedor individual, né? Eu sou MEI, sim. Ah, é? E eu acho muito importante também ser. Tá. Porque dá, eu acho que dá mais uma seriedade, assim, para a profissão, sabe? Sim, sim. Eu acho muito importante, eu sou MEI. É, o MEI tem o seu CNPJ, pode emitir nota fiscal, pode trabalhar num evento com maquiador e emitir sua nota fiscal, enfim. Sim, porque a gente faz contratos, né? A gente trabalha com contratos, noiva tem contrato. Então, grandes eventos, feiras, tudo está incluso. Então, o MEI é muito importante nessa hora, porque sempre precisa de um CNPJ, uma nota fiscal. Todo mundo quer hoje, é muito importante. Ah, que legal. Que legal. É uma alternativa muito bacana. Bom, falando de imagens, eu estou também querendo, não posso deixar de cumprimentar uma ex-aluna do SENAC, que é uma moça que está bombando na internet, que é a Mila Mará. Um abração para ela. E quero fazer o convite aqui ao vivo, nós já combinamos, para fazer uma oficina lá no SENAC, para ela participar conosco, uma moça de referência. Mila, um beijão para você e vamos ter você num programa especial. Gente, a gente já está caminhando aí para o finalzinho, mas eu não posso deixar de falar com vocês sobre as dicas. Eu quero algumas dicas que nós prometemos no começo do programa, de como se maquiar, quanto tempo a pessoa deve se... E vai ser dirigido para as mulheres, né? É especial essa aqui, vai ser para as mulheres. Poxa, por quê? As dicas para as mulheres. Então, mas os homens também maquiam. Os homens também usam maquiagem? Olha, claro que usam. É mesmo? Bom, me passaram um negócio para tirar o brilho aqui. Eu ia brincar e ia falar assim, respirou, pode maquiar, mas a gente tem necromaquiagem também. Ah, é? É, que é uma profissão muito pouco conhecida, mas muito admirável, porque é um momento também muito delicado da vida das pessoas, mas a gente tem. Então, não tem gênero, maquiagem não tem gênero. Ah, legal. Precisou, pode usar maquiagem. Bom, e que tipo de maquiagem o homem especial faz mais do que as mulheres ou que tipo de maquiagem o homem usa mais? Tudo vai depender da proposta, né? Então, mais uma vez, qual é a intenção de imagem? A maquiagem masculina, geralmente, ela é muito mais corretiva. Então, é para uniformizar a pele, tirar o brilho, de repente evidenciar algum traço ou outro. Mas tudo vai depender da mensagem que você quer transmitir através da maquiagem. Hoje a gente já não consegue mais fazer essa divisão específica de gênero. Ah, é o homem e a mulher. Porque hoje a gente tem dentro disso uma gama de diversidade, que também é uma marca formativa do Senac. Então, não dá para classificar, ah, maquiagem para mulheres, como é? Maquiagem para homens, como é? Não, é o que você precisa, o que você quer transmitir através da sua imagem. E aí a gente vai alinhar o que a gente pode oferecer através dos produtos de maquiagem que estejam de acordo. Claro que hoje as mulheres usam mais, elas consomem muito mais, mas para o público masculino já tem muitos produtos com muita tecnologia também que ajudam. Então, uma base que matifica a pele, que segura um pouco da oleosidade, um primer. É interessante você lembrar isso, até porque tem profissionais que acabam, eu acho que o termo é se montar, que fazem shows, homens, mulheres que fazem shows, tem que se montar. É uma personagem que está ali e usa muito a maquiagem, né? Então, não dá para discutir gênero na maquiagem. Não, eu acho que o que a gente precisa fazer é respeitar o que o nosso cliente ou a nossa cliente precisa. E aí, partindo do que ele precisa, é o que a gente oferece. E como maquiador, a gente precisa respeitar o cliente. E eu costumo falar que não é o que a gente acha bonito, é o que o cliente acha bonito e o que ele gosta. Então, tudo depende do momento. E o que ele quer transmitir, né? Exatamente. Que legal, que legal. Mas e aí, vamos começar com as dicas. Dicas para quem vai na festa, quer se preparar. Hoje, com cílios, deu para facilitar muita coisa, né? Por isso que tem muitas mulheres que estão buscando pela extensão de cílios, justamente por isso. Porque se arruma mais rápido, né? Não fica, se sente assim, tudo orna. Por isso que eu busquei também a extensão de cílios, porque é uma coisa que encaixava muito bem com a maquiagem. E eu conseguia vender os dois, né? Então, assim, hoje, uma coisa que está muito em alta, assim, todo mundo está amando. E principalmente para as mulheres que não gostam de se maquiar muito. O protetor solar com cor, né? Que, assim, já existe há bastante tempo, só que agora intensificou mais. Porque tem uma gama de cores maior, que isso é muito importante. E tem protetores solares que já... Ele vem de uma cor uniforme e ele adere ao seu tom de pele. Inclusive, os homens também. Isso é uma ótima. Porque além de estar protegendo a pele, né? Então, uniformiza o tom. Então, fica bem legal. Então, protetor solar com cor é um ótimo produto, assim, para todo mundo ter. E alguma dica de... Para ter uma eficácia, para durar mais a maquiagem, essas coisas. Tem isso também ou não? Tem, preparação de... É só produto ou é a forma de colocar? Como é que funciona? Primeiro de dentro para fora. Sim. Se hidratar, o que a professora falava sempre, se hidratar. Não adianta. Aqui fora está bom e dentro está ruim. Porque tudo está relacionado à saúde da pele. Realmente está. Sim. Então, mas assim, existe a preparação de pele, que é uma das primeiras coisas que a gente aprende no curso, né? E que não dá para aprender na internet. Não dá para aprender. Porque tem muito passo a passo. É muito importante. Muitas pessoas pulam essa parte da maquiagem, né? Esperando um resultado final e realmente não vai ter. Então, a preparação de pele, com um bom protetor solar, um bom hidratante, né? Hoje tem um monte de coisa. Tem produtos que fazem, que prometem a maquiagem durar bastante. Só que tudo, primeiro, você precisa preparar. Porque para a pele receber a maquiagem, ela precisa estar preparada. Então, não é só chegar com a base e já ir direto. Então, é bem legal isso. Você percebeu que fazer sozinha é mais complicado, né? É verdade. Quando você perguntou como que a pessoa se prepara, eu pensei, eu falei assim, melhor coisa é contratar um profissional. Boa, boa, boa. É uma boa dica. Já começa uma boa dica aí, ó. Já começa uma boa dica aí. Porque tem técnica, né? Tem muito produto que não é só a aplicação. É como você vai aplicar, a combinação que você vai fazer. Mas, de fato, é o que a Lore falou. Para uma maquiagem durar mais, você precisa estar com uma pele bem cuidada. Então, o skincare é fundamental, né? E aí, eu costumo falar, a gente tem que virar um mantra. Limpa, tonifica e hidrata. Isso. Acorda, já não pensa em mais nada. Limpa, tonifica e hidrata. Duas vezes por dia. E aí, ó, uma coisa interessante é... A gente gasta, depois que pegou o jeito, cinco minutos para fazer o skincare de manhã, cinco minutos da noite. Então, dez minutos no dia. Se a gente faz o skincare todos os dias, a gente retarda o envelhecimento da pele em dez anos. Então, assim, é um investimento muito bom, gente. Dez minutos. Dez minutos do seu dia, retarda o envelhecimento da pele em dez anos. E como deve ser feito esse skincare? Como é que passa? Que produto que passa? Dicas? Quero dicas, quero dicas, quero dicas. Que produto que passa? De que forma? É, a técnica eu não vou conseguir mostrar. Tá. Vamos fazer o curso lá comigo? Boa, boa, boa. Boa. É, bom, para fazer o curso, né, lá no site, ó, sp.senac.br barra bolsa. Inclusive, tem bolsas gratuitas. Vai lá, de repente você consegue uma bolsa gratuita também. Mas vamos lá. Dicas básicas, fora do curso. Limpa, tonifica e hidrata. E aí, com produtos específicos para o rosto, né? Então, o limpar pode ser com sabonete, pode ser com uma água micelar, pode ser com uma loção de limpeza. Mas é fundamental que o rosto fique limpo antes de tonificar. Aí, o tônico também é ideal que seja adequado para o seu biotipo de pele, né? Então, uma pele mista, oleosa ou uma pele normal à seca. E a hidratação tem que acontecer independente do tipo de pele. Ah, eu tenho uma pele mais oleosa, não vou hidratar. Tem que hidratar, porém, com produtos para pele oleosa. E, de manhã, protetor solar. É regra. A gente não sai de casa sem protetor. Esquece qualquer outra coisa, menos o protetor solar. Porque, hoje em dia, a radiação UV, ela está extremamente cancerígena. E aí, entra a parte dos radicais livres, né? Então, quando a gente entende como o nosso organismo funciona, a gente percebe que a gente está muito mais pré-disposto a adquirir algumas doenças por conta do nosso dia a dia. Poluição, mal alimentação, estresse, né? Que é exatamente essa produção exagerada de radicais livres que potencializa. Então, protetor solar é regra. Tem que ter. Limpa, atone, fica, hidrata, protetor solar. Sai de manhã de casa, ok, aproveita o dia, voltou, demaquila. Tem que usar o demaquilante. Tem que retirar essa maquiagem primeiro. Aí, vem com produto de limpeza, tonifica, hidrata e aí, de repente, algum ser um anti-aging, né? Ou anti-idade ou um produto de tratamento específico. Mas tem que ser todos os dias, religiosamente. Que legal. E aí, Lore, tem alguma outra dica importante aí nessa vibe aí da maquiagem? Ah, acho que o produto, assim, queridinho de nós, o corretivo, né? O corretivo é realmente, eu acho que, pelo menos na minha opinião, é um dos produtos que são mais adquiridos por todos. O corretivo, ele camufla todas as manchinhas que você tem no rosto, aquilo que te incomoda, imperfeições, olheiras. Então, tem uma reunião às sete da manhã, com certeza o corretivo vai estar lá. É, querido. Então, é o queridinho de todas. Tá. O corretivo é um pincelzinho que se passa? Me ajuda a lembrar aí que eu vejo minha esposa usar, mas eu não sei o que é. É isso. É como se fosse um batom cremoso, mas ele é um corretivo. Você passa nas áreas mais manchinhas, escuras. E tem diversas, né? Tem bastão, tem diversas, mas eu acho que o líquido esse é o mais conhecido, né? O que é mais usado. Legal. Gente, estamos chegando já ao finalzinho desse episódio aqui do podcast. Quero aproveitar e convidar você que nos assiste nessa formação dessa comunidade empresarial importante aqui de Osasco, né? Pra você que nos assiste, convidar pra você que você participe, se inscreva no nosso canal, né? No YouTube do Empreende Show. Participe do nosso canal, bate o sininho, manda, compartilha, né? Manda pros seus amigos, pra sua família. É bem legal a gente estar sempre trazendo essas coisas boas pra discutir aqui. Bom, como já falamos bastante de beleza, vamos começar as belas a se despedirem, né? Do nosso programa. Iniciar, então, pela teacher. Bom, eu quero agradecer a oportunidade e eu preciso falar que, na verdade, eu tô aqui representando uma equipe, né? Boa. Então, lá no Senac Osasco, nós somos quatro docentes na área da beleza e a gente não tem só o título de maquiador. Então, nós temos o maquiador, nós temos o curso de consultoria de imagem, o visagismo e os cursos de curta duração que são correlacionados. Então, a gente tem análise de coloração pessoal, que tá muito ligado ao curso de consultoria de imagem. Nós temos o colorimetria pra maquiadores, que é algo fundamental pro maquiador aprender a trabalhar com cor. O curso de visagismo, ele pode ser feito por qualquer profissão, que eu falo que todo mundo deveria entender um pouco de visagismo, que é pra gente saber o que significam as linhas e formas e como a gente posiciona isso na imagem a nosso favor. Temos design de sobrancelha, temos depilação facial com linha, tem depilação com cera. Então, a gente tem um catálogo muito bacana na área de moda e beleza lá em Osasco. E vim aqui representando todas as minhas colegas de profissão também, que estão lá. É, Ana, belo reconhecimento, belo reconhecimento. Abração pra todas vocês aí. Todas lindas. Elas pediram pra eu falar, viu? Ela falou assim, Dri, fala que nós somos todas lindas. Ah, com certeza, não tenho dúvida disso. Lori, agora só as despedidas aí do nosso público, né? Ah, eu quero agradecer o convite, uma oportunidade muito legal, primeira vez que eu participei. Agradecer a professora pelo convite, porque de tantas ex-alunas ela me escolheu. Então, é uma honra, realmente, pra nós maquiadores, assim, que atua, é muito importante receber esse reconhecimento, né? Porque olha quantas pessoas passam por lá e você ser escolhida dentre tantas é muito legal. Então, eu queria agradecer imensamente pelo convite. E topo aí, qualquer um, pode contar comigo. Legal, legal. Olha, faltou falar alguma coisa, a professora já cutucou, não? Pode falar, ela que manda aqui, ela que manda aqui. É a primeira coisa que a gente tava falando sobre redes sociais, meu Instagram, vou passar pra vocês. Ah, boa, boa. Loriane Makeup, lá vai ter cílios, vai ter maquiagem. E bem no comecinho, tem lá todos os vídeos que eu fiz durante a pandemia, luz péssima. Mas, assim, eu acho que é até importante pra quem pensa em fazer, que o que tem lá no meu Instagram, que tem no... né? É a constância. Porque é isso que caminha junto com a gente, né? Legal. Então, é bom você... E, assim, eu não exclui nada. Tem maquiagens que realmente, hoje, já não é mais o que eu... O tipo de serviço que eu vendo, de técnica que eu vendo, mas é importante. Toda vez eu vou lá, vejo de onde eu comecei, que eu não parei. Então, assim, pra quem quer começar, a constância é maravilhoso. Então, pode seguir lá. Bom, só lembrando, o Empreendishow é uma parceria do SimComércio, do Rafael Baez, aqui da Associação Comercial Empresarial de Osasco, seu presidente, Amir Gomes, o superintendente, o Denis Mello, e uma realização, como parceria também, da produtora Micro Ondas. Se você quiser fazer um bom vídeo, um bom trabalho profissional em audiovisual, contate também a Micro Ondas. Então, nós vamos ficando por aqui, agradecendo, em primeiro lugar, a Deus que nos permite estar sempre aqui, trazendo alguma coisa boa pra você, e a você, em especial, que nos acompanha sempre. Fique com Deus. Um abração a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.